Traz as informações pra gente agora direto de Campo Grande, é o Gerson Vassouf. Nós vamos saber como que está o combate ao Aedes aegypti na capital, Gerson. Inclusive equipes da Secretaria de Saúde já foram mobilizadas para combater o mosquito em um bairro da capital que está com bastante incidência, alta incidência do mosquito. Como que está a programação por aí, Gerson? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Ana, e bom dia pra todos aí de Três Lagoas também. Vou levar pra vocês aí algumas informações sobre a dengue aqui em Mato Grosso do Sul e também em Campo Grande, tá? Olha, o boletim epidemiológico da dengue divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde indica que dos 79 municípios do estado, 23 apresentam média incidência de casos e outros 20 têm alta incidência na oitava semana epidemiológica de 2024, tá? Três pessoas entre elas, um bebê com pouco mais de um mês de vida perderam a vida em Maracajú, Coronel Sapucaia e também em Chapadão do Sul e ainda um quarto óbito está sob investigação. Os dados registrados até o dia 24 desse mês mostram que Mato Grosso do Sul por enquanto não enfrentam uma epidemia da doença, mas o total de casos suspeitos desde janeiro é de 4.667 registrados aí, suspeitos casos, e já é maior que o total registrado ao longo do ano inteiro de 2014, por exemplo, como quando foram registrados 3.400 casos e também em 2017, quando teve 2.356 casos suspeitos, o que acende um sinal de alerta para os próximos meses aqui em Mato Grosso do Sul. Então é necessário ter atenção nesse momento, mas não vivemos uma pandemia por enquanto, tá? Os municípios de Paranhos, Aralmoreira, Sete Quedas, Costa Rica, Coronel Sapucaia e Chapadão do Sul estão em alerta máximo e lideram o ranking em alerta e lideram o ranking de incidência desses casos na população sumatogrossense, juntamente com outros 14 municípios que apresentam mais de 300 casos prováveis da dengue para cada grupo de 100 mil habitantes. Em 7 municípios aqui do estado, a situação é considerada a mais crítica, tá? Pois apresentam alta incidência de casos há pelo menos duas semanas seguidas. São nos municípios de Selvíria, Figueirão, Rochedo, Laguna Carabã, Iguatemi, Juti e Itacuru. A população entre 10 e 39 anos de idade representa o maior número de casos prováveis com 52,9% do total de casos de dengue. Já os municípios de Glória de Dourados e Pedro Gomes não registram casos suspeitos da doença nessa última semana epidemiológica. Falando pra vocês só um pouquinho sobre os dados aqui de Campo Grande, na capital, em 7 dias foram registrados 416 casos suspeitos de dengue. Uma média aí de 60 casos por dia, o que ainda é considerado um índice de baixa incidência quando analisam esses microdados, tá? De acordo com a CESAL, que é a nossa Secretaria Municipal aqui de Campo Grande de Saúde, 7 bairros apresentam incidência muito alta de casos de dengue. E são eles o Núcleo Industrial, Los Angeles, Nova Campo Grande, Mata do Segredo, Nasser, Cenário e Paraty. Olha, Ana, nessa manhã eu também vou acompanhar a atuação da Secretaria Municipal de Saúde nesse combate contra a dengue aqui em Campo Grande, em um bairro que apresenta também grandes incidências de casos por enquanto. Então, nesse momento, estou aqui nas ruas da capital e já já estou indo para o bairro de Jardim, Nova Esperança, onde lá essa região também tem alta incidência. Então, vou acompanhar a atuação da Secretaria nas casas, entrevistar também o responsável pela ação grande conversar com a população. Então, assim que possível, entro em contato com vocês de novo com mais informações também sobre a dengue, sobre o combate à dengue aqui em Campo Grande.